Música Bom, primeiramente, assim, hoje me fizeram um convite, né, pra fazer uma presença VIP Vai ter uma palestra do Felipe Franco, ele vai abordar os temas de treinamento avançado, dieta e implementação A abertura vai ficar por minha conta e do meu treinador Roberto Fronza Contar um pouquinho da minha trajetória, vai passar umas fotos que vai queimar meu filme Porque desde quando eu cheguei lá fazendo pose de bandeja até os dias atuais E ele vai contar o nosso próximo desafio, que já não é surpresa pra ninguém Eu tô indo pra Ohio, tentar o meu título pró, se Deus quiser É, eu vou tentar meu 100% não, eu vou mais que 100% Aqui, eu vou fazer uma preparação bem legal e o Beto vai contar sobre isso aí um pouquinho na abertura do evento Então, tamo aqui hoje no evento do Felipe Franco, né, vamos fazer a abertura Eu com a atleta Roberta Gomes, na realidade contar um pouco da trajetória dela, como tudo começou Falar da expectativa nossa agora, né, pra Ohio, né, que vamos tentar buscar o profissional E o legal é o público aí, né, pra gente poder contar um pouco da nossa história Aqui perto da nossa cidade, isso é muito importante pra gente aqui Hoje eu trabalho com vários atletas, né, inclusive tenho três atletas competindo hoje no campeonato do Marilano Conchê Infelizmente não posso estar acompanhando isso lá Mas hoje a Roberta, né, esse ano de 2014, a gente fez um trabalho diferente com ela Porque ela tentou ser bicampeã e conseguimos isso, né, porque não é fácil você ganhar o campeonato Retornar no mesmo campeonato e ganhar de novo, né, ser bicampeã do Arnold Classic Brasil Então é um orgulho pra mim, é um trabalho que eu venho desenvolvendo já há algum tempo E é muito importante, tanto pra mim como pra Roberta E estamos em frente aí, né, com outros projetos, com os outros atletas E vamos em busca de mais aí Então a gente queria que você, se você tiver a fim de dar uma palavra Claro, claro Como é que é a Roberta abrindo sua palestra, é legal, é bacana Olha, eu sempre conto essa história pra Roberta, né, porque quando eu disputei um campeonato em Campinas Eu tinha 20 anos e a Roberta já estava no palco e era a minha estreia Aqui foi a segunda vez que eu fiz ele E a Roberta é sensacional, né, é uma linha de shape, assim, muito bom A menina, assim, muito competidora mesmo, sabe Ela faz aquilo com o coração, com a alma mesmo, se entrega E é por isso que ela tem esse sucesso que ela tem hoje Conhecida, a galera gosta dela, esse carinho dela E eu tive o prazer de estar com ela no meu primeiro campeonato E eu lembro disso até hoje E ela, é legal, porque ela sabe que eu estava lá, ela lembra também E a Roberta é sensacional, ela vai continuar fazendo o trabalho dela E competindo e com certeza vai brilhar cada vez mais Legal, obrigado Valeu Um pouco da preparação agora dos próximos campeonatos Roberta Boa noite pra todos Quero agradecer a presença de cada um que está aqui E esse evento foi planejado, projetado com carinho Pra trazer informação pra todos E o Felipe vem com um tema bacana pra ser abordado aqui E eu vou fazer uma presença especial Acho que todos aqui me conhecem Mas eu, alguns últimos títulos Foi os árbitros que eu competi em 2013 e 2014 Eu subi com o Eduardo Eu comecei em 2007 A minha estreia E desde então eu treino na academia BTM Meu treinador é o Roberto Fronza E com esse intuito, pra quem não conhece ele Hoje eu vou apresentar Tem muita gente que conhece, treina com ele A galera daqui da região Quem não é, conhece o Roberto E ele vai passar um pouquinho de nossa história Desde o início até agora É assim, vai queimar um pouco o meu filme Eu já vi as fotos Mas não tem um problema Com a gente vai ver que tudo tem jeito nessa vida Então eu quero chamar o Roberto Pra apresentar agora toda a nossa história E a nossa história É um minuto prazer em ter com vocês hoje Abrindo o workshop do Fico Freire E agradecer ao pessoal que deu essa oportunidade pra gente Porque é muito importante a gente divulgar o nosso trabalho Falar com a galera de atleta Que a gente vive aqui na nossa região E vamos buscar mais do ano que vem, se Deus quiser E falar da Roberta, pra mim é muito fácil É uma atleta que não me dá muita dor de cabeça Ela é uma atleta bem disciplinada Faz tudo muito correto Até mais do que quer E a Roberta, na verdade, iniciou na luta fitness Já tinha uma amizade com ela Aí logo que ela saiu Eu chamei ela e falei assim Olha a Roberta Tá vindo uma categoria aqui do Brasil Que era o filho de Danapa, né E você tem condições Pra gente fazer um trabalho Pra gente começar a competir com a você Dentro do padrão lá da categoria Aí ela ficou acho que uns três meses aí Pensando, certo? Eu vou, eu vou, eu vou Acabou indo Tá comigo até hoje Então a gente começou o trabalho desde 2007 Conseguiu grandes coisas na nada Inclusive queria mostrar aqui algumas fotos Por favor E é legal vocês que a atleta quando começa, né? Às vezes vocês acham que não dá pra chegar Um dia Dá pra se fazer um trabalho, né? A longo prazo Mas nada acontece um dia pra noite Por favor, Roberta Esse campeonato Porque o Sancho foi o primeiro Esse aqui foi o Segundo campeonato da Roberta E esse aqui foi o primeiro E esse aqui foi o primeiro Na época a Nava Ela tinha várias etapas Até você chegar no Paulista Não era pra estreante Paulista brasileiro Você tinha Paulista do interior Você tinha várias outras etapas Até você chegar no Paulista Não era fácil chegar no Paulista Então eu passei todas as etapas Na Nava Aqui foi uma estreia no FBB Foi uma tentativa naquele ano Aqui já foi o campeonato em Santa Marta Isso, mas Santa Marta Você foi campeã nesse campeonato? Isso Isso Não, mas eu fui campeã em Santa Marta Aqui é campeã na Nava De quanto? Esse foi o primeiro Campeonato em Santa Marta E esse foi o primeiro campeonato em Santa Marta Foi em 2007 2007 ou 2006? 2008 2008 E esse foi em Santa Marta Ah, esse também foi em Santa Marta 2009 2009 Aqui minha esposa Você tem que saber tudo isso Esse aqui foi o campeonato do PSBB Em 2011 Em Curitiba Onde a Roberta foi campeã E campeã no verão Na realidade Eu acho que você podia dar uma pausa aqui Esse campeonato de Curitiba Aconteceu uma coisa Foi o fato Que na realidade Esse campeonato A Roberta A gente foi fazer uma tentativa De uma estratégia E na realidade E ela não estava bem O físico dela Deu uma pagada Deu uma pagada Aí a Roberta Com ela Fiquei E agora A gente não poderia perder isso aí Porque é muito difícil Que você prepare uma atleta Chegar na hora E não acontecer O que você está esperando Aí cheguei Chamei a Roberta Fiquei Faço a favor Vem cá Falei Meu Vamos conseguir isso aí Comecei a aquecer ela Ela começou a comer O físico dela Começou a topar Foi uma coisa assim Muito assim Essa foto Esse abraço Aqui Vale muita coisa Porque além de ela ganhar Em 2011 Ela foi melhor Do que em 2011 Então foi muito bacana O que aconteceu Porque ela conseguiu Voltar Conseguiu voltar O físico dela Em questão assim De meia hora Ela conseguiu Se vir no palco E ganhar E fazer uma coisa Muito gostosa Para mim Isso aí Tem um detalhe Do momento do aquecimento Foi que o Roberta Ele olhou para mim Porque assim Eu nem estava enxergando Ele mais Esse momento Eu não estava bem Mesmo Minha pressão Eu estava E ele falou assim Ele falou para mim Eu vou morar Eu falo para a fé A gente A gente pode Falar Eu tenho fé E não acreditar Naquele momento Eu tive que acreditar na fé Ele vou morar Backstage Atletas Quem esteve presente Sabe o que aconteceu Todo mundo entrou Nessa oração Tudo aqueceu junto E deu o que deu Tipo todo mundo Lá ganhou junto comigo Esse campeonato Foi muito gostoso Esse campeonato Muito bom Muito importante Para a gente Esse foi no Mundial Sul-Americano Esse é o Mundial Esse foi o Brasileiro Esse foi o Universo Na Inglaterra Em 2011 E 2011 O Bertha ficou em 5º lugar Só um stop Aqui já foi o início Na realidade Aconteceu o seguinte Logo que a Roberta Chegou da Inglaterra Que ela chegou E ficou em 5º lugar O que aconteceu? Um ano antes O Mr. Brown Vem no Brasil Ele falou para a gente Que as mulheres Tinha que diminuir o físico Ir competir na forma remodida Aí a Roberta Fizou uma estratégia Ela foi com 4 quilômetros Aí chegou lá E veio todas as mulheres Daí foi empurrar Ela estava na sua melhor condição Você falou Caramba Que o mundo ficou maior Ela poderia estar maior também Mas aí Quando ela chegou Eu falei assim Olha a Roberta Vamos parar Porque na realidade Eu fiquei muito bravo Porque com essa relação De o Mr. Bryan Com o cara assim Que está no Mr. Universo Na Naba Desde o momento E nem respeitou ele Então eu falei para ela Vai ter uma seletiva Que eu falei Vamos enquadrar o seu físico Vamos buscar a sua seletiva Porque você tem condições De ganhar Aí ela falou Sempre com mais Eu falei Vamos nessa Não parece Aí ela topou Começou a fazer o trabalho Na seletiva Ficou em 2º Porque na realidade A gente ainda não tinha Uma noção De como era O seu mais físico Nos falavam Que não podia ser Muito marcada Tinha que ser marcada Então ela não foi Na sua melhor comissão Só que aí Depois da seletiva O que aconteceu Eu falei Vamos entrar na melhor comissão Tem que chegar a ser Então vamos ver O que vai acontecer E aí partiu o corrido Então tivemos a felicidade Já a Roberta Ser a primeira campeã Do ano do Brasil Em 2013 Por favor Pode passar a foto aí Em 2014 Porque não é fácil Você ganhar um campeão E voltar lá E voltar lá E fazer o mesmo fato Você ganhar de novo E tivemos a felicidade De voltar agora Em 2014 Em 2014 Ela se de campeã Então isso pra mim É muito importante Como um técnico Eu encontro pra ela Como atleta Porque assim É muito gostoso Você fazer um trabalho E esse trabalho Vem da do sério Então é muito gostoso Isso aí E agora a gente Tá numa missão aí Né, Roberta Missão nossa agora É a gente 2015 Agora estamos Já estamos Se preparando Já faz Algumas semanas Que vai já estar Em dieta Para o raio A gente É com o mês No final de fevereiro No começo de março E vamos lá Vamos tentar Buscar o prola Uma missão Que Falou pra Roberta Não é fácil Mas também Não é impossível A gente luta pra isso Eu acho que todo mundo Tem um sonho Tem que ir atrás dele Porque É um esporte Na realidade Só depende da gente Né, um esporte Até que eu falo assim Você tem que acordar Todo dia bem Acordar bem E falar assim É mais um dia Que eu vou vencer Porque na realidade É pra pessoas Que são fortes De cabeça Tá tudo na sua cabeça Se você For forte Você conseguir Fazer dieta Você vai onde você quiser Não tem ninguém Melhor do que ninguém aqui Então o interessante É isso aí Você conseguir Se superar todo dia Que não é fácil A superação é sua A vontade é sua E certeza que todos vocês aqui Tenham um objetivo Corra atrás do seu objetivo Né, é muito importante isso Se vocês tem um sonho Põe atrás Corra atrás dos seus sonhos Eu tenho o privilégio aqui De ter várias pessoas Atletas O Serjão A Luditum A Isa Que eu venho muito A Isa Minha luna Então é muito legal Isso aí Tem uma infinidade De amigos Né E eu quero agradecer A todos vocês Por vocês estarem aqui E com certeza O Felipe Franco Né Que é um fenômeno ali Que ele conseguiu Nessa categoria Que ele é público Ele tem um mérito Sobre isso E é muito legal Vocês poderem escutar Um nome dele também E eu agradeço a presença De todos vocês Eu muito obrigado 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 Galera E aí E aí Galera Estou muito feliz De estar aqui com vocês Hoje Louca oportunidade Graças a Deus Eu queria agradecer Primeiramente a Deus Por estar aqui Outra coisa Que eu queria convocar Também Estive aqui Esse palco Já Descutei um campeonato Aqui dentro Mesmo E Oi Vocês lembram Foi em 2009 Se não me engano Eu estou Naqueles quilos Mais pesados Aqui em hoje Eu discutei Pela categoria Do turismo Né Então Ela é uma batalhadora Né Porque Desde criança A gente Criou Né E Deu aquele maior Afeto Para ela E até hoje A gente dá Que a gente considera Que é a criança Para a gente É uma criança ainda A gente não vê ela Como Jovem Adulta Né Vê como criança Então Todas vezes Que ela vai Uma disputa A gente fica O coração na mão Né Sabendo que É uma disputa Que não sabe Se vai sair bem Ou sair Vitorioso Ou sair derrotado Então a gente Fica nervoso também Porque o sentimento Da gente Passa para ela E dela Passa para a gente Mas Até hoje A gente viu vitória Sempre No lugarzinho dela Sempre Com paciência Passa dificuldade Dela Assim Não vou supor Que tem que fazer Aquela dieta Difícil Né É difícil E eu Como eu Para mim Eu não aguento Fazer uma dieta Daquela lá E a gente Vê que é difícil E ela Está aventurando Fazendo Porque é um objetivo Que ela está alcançando E gosta Deseぁ Desea 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 E assim, foi muito interessante a história da Roberta, porque a gente fez esse DVD e ela grávida, a gente nem imaginava essa situação, nem passou pra minha cabeça, nem pra cabeça dela. E, pô, na semana que a gente foi embarcar pra Ohio, imagina, né, aquela ansiedade e tal, né, fomos todo mundo pro aeroporto, chegando lá, a Roberta com duas malas gigantes, grandes, que mulher, você já sabe, né, leva muito uma coisa que o homem, muito mais. E aí, paramos no estacionamento do aeroporto longe, imagina, até andar onde a gente ia ter que embarcar, era muito longe. E a Roberta com essas duas malas pesadas, e ela é grávida, ninguém sabia. E aí, é daqui. Bom, o que eu posso falar da minha amiga Roberta Gomes? Que eu conheço ela há mais de 10 anos, aqui da BTM mesmo É uma pessoa fantástica, uma atleta dedicada Eu vejo o sacrifício dela aqui antes de cada competição E tudo que ela vai fazer, ela faz com muita dedicação, muita disciplina É incrível a gente ver a diferença dela e de alguns meninos quando começam Porque a época de dieta é muito, é muito complicada E ela passa assim de uma forma muito suave pra gente, essa preparação dela Então tudo que eu tenho a dizer dela é que é uma pessoa incrível e que eu amo ela Beijo, loira Conheci a Roberta no concurso Garota e Garota Fitness em 2012 Lá que eu comecei a começar a gostar de musculação e no começo ela foi minha inspiração Eu queria vir pra BTM, enfim, eu gostava muito do físico dela Pensei, nossa, eu quero ser um dia igual a ela Daí comecei a vir, comecei a treinar Nossa, gostei muito, uma inspiração, os campeonatos Eu fiquei acompanhando todas as fotos, vídeos de todos Ela é uma inspiração pra mim Rô, desejo tudo de bom pra você, que Deus abençoe muito Que seja abençoada a chegada do Léo Tudo de bom pra você e um beijo É engraçado Abidome agora, abidome Abidome, olha lá, abidome Então tem um certo momento da minha preparação Até que nos treinamentos, tudo Eu tive um probleminha no ombro, né Até a gente ter contado isso Eu tive tendinite, eu fiz várias fisioterapias E tomei muito medicamento E eu achei, então devido a esses medicamentos que eu tomei Em excesso, assim, até eu falo, né E como eles eram fortes, tudo anti-inflamatório Eu tomei, eu achei que o meu estômago, ele ficou sensível E até eu falava, eu terminava o treino, eu falava assim Nossa, eu não tô conseguindo tomar o whey pós-treino, tem que dar um tempo O ovo não tá descendo direito, não sei o que Aí tudo era porque eu tava, acho que com o estômago meio debilitado Mas eu lembrando agora, depois de tudo Eu, ali eu já tava sentindo algumas sensações da gestação Mas eu tava muito focada em chegar na minha melhor forma e no raio Então, isso aí eu fui passando, eu fui forçando Eu fui tomando e eu fui comendo E é uma das coisas que eu comecei a lembrar Durante a preparação que isso pegou um pouco E eu senti, assim, um cansaço diferente Aí o Roberto falou assim Ainda meio errou, você não para, você precisa descansar Você não dorme, e não sei o que Eu tava com muita insônia, mas isso também que eu tô acostumada E também são esses tipos de sensações que eu comecei a lembrar Durante a preparação que eu tava sentindo E coisas que eu não sentia, né Aí eu sempre trabalhei no mesmo tanto Não descansava também Daí eu brinquei, falei A idade tá pesando, né E aí E aí E aí E aí E eu percebia que a Roberta estava diferente, só que o que acontece? Eu não imaginava que podia ser uma gravidez, eu via que a cara dela estava diferente. Eu percebi que a barriga dela estava com uma pequena protusão, e aí até no dia que ela foi competir, em cima do palco eu falava assim, Roberta, trava a barriga e tal, porque parecia um pouco, mas não imaginava essa situação dela grávida, e nem ela passou pela cabeça dela, e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e o grande barato foi que acabou do campeonato, saímos, aí ela foi comer, para ter uma ideia, a gente parou no Outback, na hora que a gente saiu do campeonato, ela tomou quatro copos de Coca-Cola, daqueles gigantes, sem ela perceber, ela estava desidratada, e ela estava precisando de água, na hora que ela pegou aquele copo com gelo de Coca, ela foi tomando, e foi quatro, e eu falei assim Ô Roberta, mas você está com toda essa sede aí, você tomou quatro copos sem respirar? Ela falou, eu estou com muita sede, eu falei nossa, então acho que já estava faltando água, e o corpo acho que pedindo né, e é umas coisas assim que vem na minha cabeça, umas imagens, e aí depois de Ohio a gente teve o prazer de ficar uma semana né, em Miami, e tudo acontece com a Roberta. A Roberta foi comer um negócio lá em Miami, não sei se é um negócio lá em Miami, ela mordeu, ela quebrou o dente, aí o que aconteceu? Pra ajudar, enxou a cara dela. E aí o que aconteceu? Aí ela comeu bastante, com a cara inchada, como você vai imaginar que é uma gravidez? Não tinha como. E a hora que ela chegou aqui, que ela falou assim, ah, eu não estou me sentindo bem, que ela foi na médica e teve essa surpresa, ela foi me contar essa história, pra você ter uma ideia, no dia 1º de abril, e ela contando essa história pra mim, no dia 1º de abril, eu falava assim, não, mentira, você está de brincadeira comigo, não é possível Roberta, para de mentir pra mim, você é louco, hoje é 1º de abril. Ela falou assim, não, é sério, é sério Betão, eu estou grávida. Eu falei, não, que grávida, você está louco, imagina, não, eu estou grávida. Ela até deu um berro, ela falou, não acredito, é sério, é sério, eu falei, meu Deus do céu. Já fala do primeiro imprevisto aí, rumo ao Fri. Chegamos aqui no aeroporto, 3 horas de antecedência, vendemos um pouco. E aí? Como foi? Como foi? Já fiz a inscrição, cortou, olha aqui, com só pulseira. Já ganhei meu kit, várias coisinhas, camiseta. E já paguei a jantana, já está tudo certo. Aí, ó. Top. E aí, mestre? É loucura, meu. Vamos aí, né, Lucas? É diferente. O lugar das coisas que andam acontecendo com a gente aí, é só pra gente ser mais vitorioso. Vamos com tudo amanhã e vamos que vamos. Valeu. É nóis, né? É nóis. Vamos, amor. E no raio, assim, pra mim, chegando depois de tudo que passou, a... Eu sabia que o pisco, ele foi responder um pouco mais lento do que das outras vezes, mas ele respondeu, demorou, mas ele respondeu. Acho que o nenê falou assim, bom, já que a minha mãe não vai me ver, deixa eu ficar quietinho e deixar ela terminar esse negócio aí, né? Aí, colocou o raio e assim, eu tava diferente, eu só tava mais quieta, é... Mas assim, tudo, eu tava nervosa, eu tava ansiosa, pra mim era um desafio muito grande, eu queria muito ir bem, mostrar todo o nosso trabalho lá, que é um dos palcos mais alucinantes que tem no bodybuild, é o raio. Eu voltei de lá, assim, encantada, mesmo não tendo classificado, antes de saber de tudo da gestação, eu voltei mesmo, assim, decepcionada, assim, com algumas coisas, mas encantada, que parece... Eu falei assim, gente, realmente, esse é o mundo que eu escolhi. Porque não foi a mesma sensação que eu tive quando eu não classifiquei em Madrid. Quando eu voltei de Madrid, eu cheguei falando que eu não queria mais nada, eu ia dar um tempo, né? E senão, eu voltei, por mais de tudo que aconteceu, eu tinha que repensar em algumas coisas e ver o que era melhor pra mim, eu não voltei com essa sensação. Eu voltei com uma sensação de querer mais. E aí, depois de Ohio, a gente teve o prazer de ficar uma semana, né, em Miami, e tudo acontece com a Roberta. A Roberta foi comer um negócio lá em Miami, não sei se tem negócio de amendoim, ela mordeu, ela quebrou o dente. Aí, o que aconteceu? Pra ajudar, inchou a cara dela. E aí, o que aconteceu? Aí, ela comeu bastante, com a cara inchada. Como que você vai imaginar que é uma gravidez? Não tinha como. E a hora que ela chegou aqui, que ela falou assim, ah, eu não tô me sentindo bem, que ela foi na médica e teve essa surpresa, ela foi me contar essa história, pra você ter uma ideia, no dia 1º de abril. E ela contando essa história pra mim, no dia 1º de abril, eu falava assim, não, mentira. Você tá de brincadeira comigo? Não é possível, Roberta. Para de mentir pra mim, você é louco, hoje é 1º de abril. Ela falou assim, não, é sério. É sério, Betão, tô grávida. Eu falei, não, que grávida. Você tá louca, imagina. Não, eu tô grávida. Ela até deu um berro. Eu falei, não, não acredito. É sério. Eu falei, é sério. Meu Deus do céu. E aí, na hora que ela descobriu, ela tava de 24 semanas? 24 semanas. 24 semanas. Então, assim, é uma história muito louca. Bom, depois do susto, né, que teve essa notícia da gestação, eu tô muito feliz com a chegada do Léo. E tem uma pergunta, assim, que em rede social bomba. Meus seguidores, meus... As pessoas que gostam do meu trabalho, que acompanham desde lá, de 2007, nos palcos, perguntou, e aí? Vai parar? Como que é? Como que vai ser? Claro que eu vou dar uma desacelerada no início, que é natural, que eu tenho que me adaptar uma outra rotina de vida agora, porque faz quase 15 anos que eu já não tenho mais criança em casa. A Lorenza tá com 15 anos, né? Quase. Dezembro ela faz. Mas eu não vou, não. Eu vou continuar, sim, passando toda essa fase aí que, né, que tem que curtir mesmo, o Léo, a chegada dele. A gente vai sentar e vai traçar outros projetos. Mas eu vou dar continuidade, sim, porque eu ainda não encerrei minha carreira na FBB, não. Mas eu começo como? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Sensualidade Determinação e força São as marcas do DVD mais esperado do ano Sheila Viega Breve a venda no nosso site Pô galera, isso aqui é a minha realidade Vou pegar um 12 horas de golo Goste A educação também é uma solução É um caminho que deve se traçar Eu estou começando agora A venda no nosso site Last week at the fair in Expo Nutrition in São Paulo I met Robson Ele é o proprietário de Arteria Films E ele veio para mim e me convidou E ele veio para tocar esse vídeo Um vídeo de treinamento E eu disse Eu já vi alguns vídeos de seus antes Com alguns bons atletas do Brasil E a Anny é uma atleta extremamente disciplinada Uma atleta extremamente focada Venda no nosso site E a Anny é uma atleta extremamente focada E a Anny é uma atleta extremamente focada E a Anny é uma atleta extremamente focada